A Força Aérea Britânica efetuou os primeiros ataques contra posições do Grupo Armado Estado Islâmico no norte do Iraque. Dois caças tornados estacionados no Chipre bombardearam uma posição da artilharia islamita em um veículo todo-terreno na tarde de terça-feira durante uma operação de reconhecimento. Fontes curdas no terreno afirmam que a ação se desenrolou na cidade estratégica de Rábia, na principal via de comunicação entre o Iraque e a Síria sob controle dos islamitas. As forças curdas afirmam ter conseguido retomar a cidade após a batalha desta tarde. A operação dos caças britânicos ocorre quatro dias depois do Parlamento de Londres ter aprovado a entrada do Reino Unido na coligação internacional formada por 40 países ocidentais e árabes. Os Estados Unidos afirmam ter realizado já 310 ataques desde o início dos bombardeamentos.